A estrada rodoviária A estrada rodovia que liga São Paulo com Curitiba Numa extensão de 508 quilômetros Encontra na sua última etapa Um conjunto de serras a transpor Em certas partes A rodovia é bastante acidentada E requer uma constante conservação e cuidado Vencidas as serras Já próximo da capital paranaense A topografia muda seu aspecto E aqui encontramos também As árvores típicas da região Araucária Curitiba, a bela capital do estado do Paraná Com mais de 150 mil habitantes É uma cidade de grandes recursos Com amplas avenidas E magníficas construções A fisionomia das ruas e praças Revela também Aqui A evolução da arquitetura moderna E a prosperidade da sua população Motivada pela vasta indústria E pelo tráfego intenso Que procede do sul ao norte do país Interessante é o aproveitamento Dos nós do pinho do Paraná Para sua transformação em lâmpadas E abajur de madeira Este ramo industrial É principalmente executado Em pequenas oficinas E por hábeis operários Que se dedicam a esta especialidade Há já 30 anos e mais No torno de madeira Começa o trabalho bruto Da modelação do bloco Com ferramentas especiais Em pouco tempo Já se pode distinguir O resultado conseguido Pela habilidade do operador Viajar por aquela estrada Era realmente uma tortura Através de buracos Atalhos Pontes caídas Os valentes Fordinhos 1930 As jardineiras Os raros veículos Que trafegavam por ali Só tinham algum alívio Quando divisavam já Os primeiros pinheirais E os marcos de estrada Apontavam A quilometragem Mais reduzida Mas eram quase 500 quilômetros Até chegarem Nos arredores de Curitiba Capital das Araucárias E os faróis Mais Os raros E os raros E os raros Nos raros E os raros Obrigado.